Policiais civis da delegacia especializada em meio ambiente e em assistência ao turista de Matu deram cumprimento na manhã desta quarta-feira ao mandado de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão contra dois homens. De acordo com as investigações, um dos suspeitos, um homem de 23 anos, teria realizado um assalto em uma lavanderia situada no bairro de Ponta Negra, na zona sul de Natal. No dia 23 de julho de 2024. No decorrer da operação também foi realizada a prisão de um homem de 19 anos pela suspeita da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, quando ele ainda era menor de idade. A operação contou com o apoio da delegacia especializada de narcóticos, a DENARC, e da delegacia especializada de defesa da propriedade de veículos e cargas, DEPROV. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da justiça.